E aí, pessoal, eu assisti o Assassinato no Expresso do Oriente, o filme raiz, vamos dizer assim, ali, inspirado da Agatha Christie. Eu gostei bastante, tem um elenco ali bem interessante, a gente tem a Lauren Bacal, Sean Connery, Martin Balsman, Vanessa Hedgrave, Ingrid Bergman, Anthony Perkins e, meu Deus, muitos outros. E aí a gente tem ali, né, essas pessoas vão estar ali nesse Expresso, que tá indo lá pro Oriente, e o detetive Poirot, acho que é assim que fala, vai ter que desvendar aquele mistério de quem que matou um dos integrantes ali do Expresso. E esse detetive tá sempre presente nas obras da Agatha Christie, eu achei bem interessante falar isso também. E aí, nossa, né, toda uma revolução pra falar quem é que matou, é um filme ali de duas horas e pouca, então ele é um pouco arrastado em muitos momentos, mas é divertido, assim, ele não chega a ser chato, vamos dizer assim, né. Eu não assisti o de 2017, que aí é o com o Johnny Depp, né, mas eu até gostaria de assistir pra ver como que é, assim, se eles mudaram alguma coisa ou não. Eu não assisti o que é, assim, se eles mudaram alguma coisa ou não.